O que vocês estão aqui no Dying Light? Como vocês estão aqui no Dying Light? Olha então um tomar aqui no Dying Light Jogo do bicho ruim Caramba os parceiros já nasceram tudo aqui perto Eu vou comer, vou ajudar Caraca Vou pular para outra então quebrei uma abóbora mal motorzão aqui de trator não, 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 não Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Vai que o bicho tá rodando por aí, eu quero ajudar o parceiro lá já. Eita merda, que susto que eu levei. Não vai dar não. Me ajudei, ai ai ai. Olha o bicho vindo moleque, olha o bicho vindo moleque. Olha o bicho vindo moleque. Ah, resista ai negocio, resista ai. Ah merda. Ah merda. Ah merda. Ah merda. Eu pensei que ele tava vindo por lá. Eu sou obrigado a falar. Desgraça, a desgraça vai me matar negão. Eu vou morrer. Seu porno. Morri. 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 Aluque tu. O aluque é cego legal. É a verdade. link no meu escritinho im overcome Certainly. O aluque é cego legal. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.